Hoje eu tô na drena Até mais do poço é piso e aqui ninguém nos aguenta Temos poder shot e carinas boas que suculentam Hoje eu tô na drena Tô na drena Hoje eu tô na drena Tô posado na zona com os bradas Falar dos mambos da banda Sexta começa o chilo, ligo a pele Para arranjar as entradas Eu não vacilo quando é pra curtir Cheio em malandro e vai me assumir Siroque na mesa e princesas do lado Vander não meia, anima o mambo Um passo a frente, já tô bem quente Tô com as tropas da linha de frente Ninguém me mente, já nem com a case Foi rebolo que o pipo eloquence Aqui com os meus bradas Hoje ninguém nos para No boda vamos encardir No boda vamos encardir Hoje eu tô na drena Até mais do poço é piso e aqui ninguém nos ama